Qual o vírus que está circulando aqui na nossa região? É o H1N1 e o H2N3, tá? Desses, nós tivemos 44 óbitos no Paraná, dois na oitava regional, concentrados no município de Dois Vizinhos. Uma criança de 3 anos e 7 meses e uma idosa de 84 anos. Ambos não fizeram a vacinação preconizada pelo Ministério da Saúde. Então, além da vacinação, nós temos aí também gratuitamente na rede pública o medicamento chamado Oseutamivir, conhecido como Tamiflu, que é dispensado nas farmácias públicas mediante um receituário médico. Então, o que nós orientamos a nossa população? Que a qualquer sintoma da gripe, procure imediatamente um médico de sua confiança, uma unidade de saúde, para poder ter o acompanhamento e a dispensação do medicamento que é com receita médica. Nós lembramos também os sintomas da gripe, desculpa, dor de cabeça, febre alta repentina, dores musculares, dores nas articulações. São todos esses sintomas que o paciente deve ficar atento e procurar uma unidade de saúde. E também lembrando das prevenções, né? Prevenção, lavagem das mãos constantemente, autossírio espirrar, usar lenço preferencialmente descartável. E uma das coisas que a gente sempre tem falado, arejar os ambientes, abrir portas e janelas para que o ar circule, principalmente onde nós temos concentração de aglomeração de pessoas. São esses os dados, todo cuidado é pouco e quem tem prevenção melhora a qualidade de vida.